Você já se deparou no momento de realizar a troca dos pneus do seu carro ou até na hora de comprar, seja em supermercado, lojas, enfim, listras na banda de rodagem dos pneus? Sim ou não? Aliás, faço a pergunta para você, quando foi a última vez que você realizou a troca dos pneus do seu carro? Qual que é o máximo de quilometragem que você já atingiu com eles? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua marca preferida e o seu recorde. Isso é muito importante até para a gente entender um pouquinho mais sobre durabilidade e o comportamento desses pneus, beleza? Então vamos lá pessoal, nós já escutamos muito aí no mercado de que essas listras na banda de rodagem indicam problemas de qualidade, mas isso não é verdade. Nada mais é do que uma identificação dimensional desse pneu. Isso porque as próprias montadoras solicitam para os fabricantes de pneu colocar esse tipo de listra para facilitar a identificação dimensional no momento da montagem, no momento da estocagem desses pneus. Isso vai auxiliar na agilidade no momento de identificar determinada medida e também fabricante lá no estoque da própria montadora. Portanto você vai encontrar pneus muitas vezes com uma determinada linha de uma cor, por exemplo vermelho, identificando um certo fabricante e até uma combinação de listras e cores para então identificar determinada medida de pneu, seja de banda de rodagem, perfil ou até o aro desse pneu. Um outro ponto é que também pode indicar questões de certificação de qualidade ou origem desse pneu, ou seja, todas essas listras ajudam a própria montadora a identificar. Mas aí você se pergunta, poxa, mas se são pneus destinados à montadora, por que eu já vi esse tipo de pneu, seja em supermercado ou até lojas? Isso porque muitas das vezes você pode ter a própria montadora não consumindo todo o estoque do qual foi então comprado. E assim esses pneus acabam sendo então direcionados para o varejo. Não é que esse pneu não tem qualidade, não passa por certificação, não. É simplesmente porque a montadora acabou não consumindo todo esse estoque. E aproveitando o assunto, uma coisa que você também pode encontrar nos pneus são pequenas pintas aqui na lateral, no perfil do pneu. Isso serve para identificar o lado externo, o lado de montagem de um pneu, como por exemplo um assimétrico ou então um pneu direcional. Ou seja, vai auxiliar o montador a identificar qual lado vai ficar para fora. Assim como o caso aqui do pneu da nossa caminhonete, que no caso o lado externo tem as letras brancas. Portanto, se você verificar esse tipo de pinta, você já sabe para que serve. Tem mais dúvidas sobre pneus? Quer saber mais curiosidades? Enfim, deixe aqui nos comentários que a sua participação é fundamental para nós. E é claro também, o seu like faz total diferença. Espero mesmo que você tenha gostado dessa informação. Um grande abraço e até mais. Obrigado.